Dia das Mães, eu me lembrei de uma anedota, um humor sobre as mães. Dizem que estavam na sala de aula, os aluninhos e a professora, ensino infantil. Aí, de repente, a professora, olha gente, vai acontecer a comemoração do Dia das Mães. Então, o tema aqui é Mãe só tem uma. Cada um vai falar uma historinha com esse tema. Esterzinha, chamou a Esterzinha, é uma menina delicada, que se dedicava ao estudo, bem educada, ela foi lá fazer a historinha dela. Professora, eu era pequenininha. Aí, professora, você ainda é pequenininha, mas eu era menor ainda, professora. Aí, eu estava passeando com minha mamãe. Eu estava passeando com minha mamãe. Aí, professora, eu senti fome na praça onde a gente estava passando, professora. É, mamãe passeando comigo, eu senti fome na praça, a gente passeando na praça. Pois é, e aí, cadê o tema? Ah, sim, professora. Aí, a Esterzinha foi contar a historinha com o tema Mãe só tem uma. Aí, professora, eu senti fome, você já falou que você sentiu fome. Aí, você era pequenininha, mais menor do que era, do que é agora, né? Você era bem pequenininha. Sentiu fome, e aí? Aí, a mamãe, professora, ela sentou num banco da praça e me deu de mamar. Mãe só tem uma, né, professora? Ah, que legal, mãe só tem uma. Que bacana. O tema, você cumpriu direitinho, né? A sua missão. Agora, vamos chamar mais uma pessoa, chamar um homenzinho. É o Edgarzinho. Conte a sua história com o tema Mãe só tem uma. Aí, o Edgarzinho, agora é um menino mais levado, mais traquina. Que toda sala de aula tem, né? Um menino mais inquieto, né? Mais levado. Aí, o Edgarzinho vai contar a história dele. Olha, a professora fala pra ele. Olha, o tema é Mãe só tem uma. Aí, o Edgarzinho. Ah, professora, eu tava com a minha mamãe e meu papai sentados no sofá da sala vendo um filme de Jesus. Da história de Jesus. Ah, que bonito. Pois é. Eu tava lá sentado com a mamãe e o papai no sofá. Tá bom, você já falou. Agora o tema, Mãe só tem uma. Aí, a mamãe falou comigo. Digo, Edgarzinho, vai na cozinha, pega na geladeira uma lata de suco pra mamãe e pro papai. Aí, eu fui, professora. Sim, foi. E aí? Pois é, eu fui à cozinha pegar latas de suco pra mamãe e pro papai. A mamãe pediu pra eu pegar duas latinhas. Tá bom, Edgarzinho, mas conte, coloque o tema. Nós precisamos do tema. Mãe só tem uma. Pois é. Aí, a mamãe pediu pra eu ir pegar duas latinhas de suco lá na geladeira, na cozinha. E eu abri a geladeira, aí olhei, só tinha uma lata de suco. Aí, eu gritei de lá, pra minha mamãe, lá na sala. Mãe, só tem uma.